Fala pessoal, tudo certo? O Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo nessa série rumo à platina de Star Wars Jedi Survival no último episódio. A gente chegou aqui, deixa eu ver o que a gente pode desbloquear mais, a gente já tem ali três. Vamos aqui na habilidade e sobrevivência, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui na sobrevivência a gente pode pegar mais vida do cal aumentada, visão concentrada. A essa aqui, ó, eu acho que também tem esse troféu para a gente fazer aí umas esquivas com esse poder aqui. Ó, creio que é isso, mas vamos lá, cadê? Aqui. Vamos continuar. No último episódio a gente pegou um troféuzinho aí. O que foi? Equipamento abandonado de explorador. Caia! Olha também, onde é que tem aqui? Eita! Mais, mais, mais... Então esse é o caminho, seria o caminho normal? E o caminho lá de cima? Uai! Ah, era só... Para pular em cima deles. Era a mesma coisa. Então, ok. Vamos nessa. E a gente vai acabar com eles, né? De alguma forma... A gente vai acertar ali. Muito bueno. E... Aqui, ó. Tem que olhar tudo, tem que olhar tudo. Olha isso. O que é que foi? Ah, cara. Será que jogando... Ah, tá. Essas... Esses baús que estão trancados, né? Que a gente não pôde abrir. Agora, deve ter um bicho desse aqui, próximo... Para o BD abrir. Para a gente conseguir... Ter acesso a esses baús. Então, beleza. Mais uma coisa para a gente... Ter ciência. Vamos pelo ponto mais alto. Vamos pelo ponto mais alto. Todos os setores permaneçam em alerta. Grupos Delta e Extra dirijam-se ao andar. O que achou aí? Acionamento do engate de atração. São os incursores? Isso mesmo. Recebemos relatos de movimentação na Lua e na base deles. Se essa escória incursora tentar alguma coisa, acabamos com ela. Ok, vamos para cá. De boa. Tentar não chamar a atenção de alguma forma. Mas não vai ter muito jeito não, né? A gente vai ter que chegar mesmo... Chegando. Devagarzinho. Ou não. Em cima. Chegar em cima dos mais fortes. Por exemplo. Em cima daquele. Tem. Ai. Tome! Vai BD! Pronto! Já temos dois do nosso lado! Olha aí! Vai BD! Eita, vou pegar aquele cara ali! Não tem perseguição! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Tome cuidado! Aqui, amigão! Tome! Ainda tem? Eita! O que você está? Vem aqui! Acho que é hora de lotar! Vem aqui, amigo! Não deixe ele se curar! Pegar esse gear também! Ok, ficamos com dois de novo! Vai lá, galera! Você não vai se ligar! Porra! Eita! Noice! Ah, acho que não funcionou ele não, né? Eita! Me atingiu! O alto é invasivo! O alto é invasivo! Acerco confirmado! Esse era o último deles! Foi crudelíssimo! Muito forte esses droids aqui! Os últimos, então! E agora... Vamos lá! Olha a minha vida! Eu acho que eu poderia... Ih, não! Senão eu ia retornar tudo de novo! Ok! Para aí mesmo! Eu não vou te deixar passar! Eu vi o que você fez com os outros! Escolha, Jedi! Mas não vai fazer comigo! Nem mesmo com sua feitiçaria! Pode atravessar 15 centímetros de transparistil imperial! Certo? Leituras estruturais... Você devia abrir a porta! Eu devia... O quê? Isso é uma inspeção! Suas ordens são para me deixar passar! Isso é uma inspeção! Tenho ordens para deixar você passar! Sinto muito pela demora, senhor! Garanto que está tudo dentro do regulamento! Esperamos que sim! Muito bom! Mentes fracas não impedem eles de conquistarem a galáxia! Olha lá! Então, ok! O que foi, BD? Você pulou? Tem alguma coisa para você escanear? Tem, não. Atalho desbloqueado. Abriu aqui atrás também? Não. Para mim tinha aberto ali. Tá, o atalho é onde? Tem um baú. Vai lá. Tem uma porta ali embaixo. O que é? Não é nada. E qual foi o atalho que ele abriu? Rick, o técnico de portas. Por que ele vem assim? Pô, Rick. É um chefe mesmo? Eu acho que é trollagem, cara. Trollagem pura. Não. Para quem você torceria para vencer? Rancor ou Gandark? Bem, lá em cima estava que a gente desbloqueou um atalho, mas... Não vi nenhum atalho, não. Estou precisando de vida, né? Beleza. É bem alto. Serra do cume. Eita. Uma bela queda. Chegamos bem longe. Essa é uma vista massa, ó. Olha. Olha, para lá que a gente vai? Show demais. Como é que a gente vai? Para lá? Como? Ah! Pronto. É isso. Serra do cume. Pronto para ir. Vamos nessa. Pauli, estamos indo para o observatório. Eu já estou indo. Atalho desbloqueado. Vamos ver onde é que isso vai dar. Só dar uma olhadinha. Ah, uma bichazinha aqui, ó. Debaixo do lábio dele. Caramba! Olha onde é que isso veio nos levar. Olá. Se você está com os incursores, não quero problemas. Não se preocupa. Não estamos. Nem com o Império. O que você quer, então? A gente vai subir a montanha. O que você sabe sobre ela? Você deve ser maluco para subir lá. Mas não sei muita coisa. O delírio já era letal para a maioria antes do Império se estabelecer. Você deveria voltar. Que lugar é esse? Uma antiga doca. De quando as coisas eram movimentadas por aqui. Não tem muita atividade, no entanto. Não desde que... Desde o quê? Não, não é nada. Esquece. Acho que tem alguma coisa ligada a esse lugar que a gente devia saber. A montanha não é segura, estranho. Melhor ter cuidado onde você vai xeretar. A gente não é do tipo que toma cuidado. Ok. Então... A gente veio parar onde? Na cascata do sopé. Ok. Bora voltar lá para o cume. E vamos lá, acelera o vídeo aí. Pronto, devorta. E... Vê se aqui tem alguma coisa. Acho que não. Eita. É isso aí. Continua avançando. Vou dar cobertura aérea. O nosso amigo. Apécem modificadas. Provavelmente para altitudes elevadas. Aqui para lá. Não sei se foi muito bom ou não. Não fica para trás, BD1. Ali talvez. Talvez. Para mais algum lugar, hein cara. Para ali talvez. Talvez. Para lá com certeza. Vamos ver. O rodelar aqui. Olha isso, cara. A gente vai subir ali. Pegar uma caroninha. É hora de ir. Acho que é isso. E agora? Não foi nenhuma. Ah, daqui ó. E... Tem coisa aqui para baixo. Tem coisa aqui para baixo. Calma, os incursores e os imperiais estão se atracando A gente vai ficar bem Tenta encontrar o Délio Entendido Acho que é aqui, ó Cara, que louco Muito bom Estraga o feito aqui, né Cara, olha isso Muito massa, muito massa mesmo Respalta de parabéns Vou ir por aqui primeiro Respal, parabéns, cara Isso é isso Fizeram muito top esse jogo E agora? Opa Não dá pra abrir Hum Opa Joga lá Não dá Não dá Tem que sair Pra onde é que a gente veio Tem que entrar lá por cima Por aqui, ó E aqui Ah, tá Aí agora Ok, e daqui eu jogo para onde mesmo? Acho que é bem para cá, certo, vem, aqui para cima, ai, não, esqueci de jogar, só larguei, só larguei, tem que jogar, ai, vamos lá, aqui teremos, beleza, nem uma priorita, nada, 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 não, tem coisa para cá, aposto que assim consegue extrair os dados desse disco, e aqui hein, ai, 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 quase que eu ia caindo ali, e se eu voltar ali ó, não, não tem como ir, não tem né, acho que não tem como subir né, acho que não, sou curioso, lá, 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 subestrutura do observatório, eita pau, olha lá, chegar chegando aqui, chegar chegando aqui, o que que tem ai, a revolta dos, dos bichos, dos androides, eita, oh, é muito bicho, é muito, muito, inimigo, vamos tancar, ajudar o cara aqui, que está tancando eles, porra, e aí é água, que isso, oh, Eu preciso de um estimulante Bora lá Tem ali Vai lá BD Óptimo Vem comigo Ali em cima tem um robôzinho eu acho Essa porta não quer abrir Olha isso Ah eu não acredito que eu perdi de novo Ele Tô perdendo todos os meus Os meus Robôzinhos cara Por esse lado de cá Tem aqui Não acho que dá pra chamar o elevador daqui Tá Aqui não abre também É pra lá que eu tenho que ir Eu acho Pra cá não é né Como é que faz Como é que faz Ah tá aqui Já ia dizer Onde é que eu tenho que atirar Manda ver Valeu BD Peraí Aqui Ok Ok Acho que é isso né Ai Ai Quase Ai Eu vou achar onde pousar 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 Tô te vendo E... Olha lá E como é que faz se eu passar ali? Vamos para esse lado O que você quer com o observatório? O que? Estamos só seguindo ordens Hum, só um peão Você tem um dispositivo de comunicação? Claro sim Ative-o agora Meu nome é Dagan Guerra O seu ataque falhou e os seus soldados perderam a vida Eu vejo o que você me pediu Me deixe em paz Muito bem É claro Abdiquem de suas vidas E ali hein Dá para a gente ir para lá? Dá não Daqui não, né? Com certeza Eu estou mal, amigão Então bora Como assim? Ah, eu acho que eu tenho que ir pelo outro lado Olha lá Oh caramba Eu preciso de estimulante, BD Cadê o outro? Ali Ali Oh cara Lá Lá Muito bem Para cá Opa Aqui, eu vou abrir isso aqui Como é que eu vou tirar isso daqui? Eita De alguma forma a gente tem que abrir isso aqui Acho que eu vou do outro lado Deixa eu olhar para o aqui E ver se tem Acho que a gente vai desbocar bem aqui Desembocar Patético Oi Ah, esse aqui é o meu amigo Então seu mestre não escolheu bem Você é meu Oh cara Punho de raivas E onde é que ele está? Está para lá? Eita Você Eita Eita Preula Isso Bicho Cara Estimulante Aqui Isso não foi nada Ai Eu vivo para isso Oh cara Que desgrota Esse bicho é Pauleiro também Vamos lá Pessoal Cheguei aqui Deixa eu ver se eu pego esse ferinha Ae Não pode fazer outra coisa Se não bater nele Cara Você consegue extrair os dados desse disco E aqui a gente abriu essa porta Como assim? Ah não Ok Ok Vamos lá Oh caramba Droga Você me pegou Segue Fica parado Ok Ai 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 Tome Pronto Já foi Urgost Punho de Rivas Ok Ok Ele ficou tremelicando aqui né O machado dele Martelo Ok Bora lá E aqui Acho que é por lá que a gente vai ter que ir A porta está trancada Pra lá foi de onde viemos Ali ó Olha ai nosso homem Para lá E ali Uai Uai não é pra cá Uai não Oh carambola Ok Pula pra cá Isso Aí Vamos lá Vamos lá O que é que a gente faz agora Tem que falar com o Boldy Tem que dizer pra ele ir pra algum lugar Hein Boldy Deixa eu ver Tem que vir pra cá Tem que voltar né Ali Eita Ali pra cima Ae Olha só Pra esse lugar Incrível É Simplesmente Incrível Maravilha Um eco Aqui Pegamos um Enquanto tentava Fugir Por favor Eu me rendo Esse é o exército Que derrubou a poderosa Ordem Jedi Mata ele Corredor de diagnósticos Olha essa tecnologia Minha filha Adora dispositivos Sabia Ah é O favorito dela É um sensor Do mercado paralelo Que eu peguei De um guarda Que pai horrível Eu tenho sido Ninguém é perfeito Você tá lutando Pra ela ter uma vida melhor Tem razão Tudo isso Até por aí Cara Eu acho que tem que Por aqui Não tem nada mesmo Espero que não seja tarde Se o Deca Sair do planeta Com a bússola Ele voa pra fora daqui E desaparece pra sempre Vamos apertar o passo Garantir que isso não aconteça E aqui Ok Galera Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente continua Certinho Foi Uma boa jornada Que a gente fez aqui E Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like E compartilha Nas redes sociais Que você tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Eu volto no próximo episódio Até lá Falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON